Música 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 Não precisava ter lutado, olha o que você fez E agora, porque o urso tá parado? Não sei controlar o urso Música 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 Por que que o urso tá ali? Eu não sei Música Não, você matava, ah não Música Música O Ignite Sai daqui Música Vai fazer um char Só apertar R, o urso segue Música Só apertar R O urso, o R controla o urso Música Deus do céu! Eu não recuperei o farm. Ele que não me farmou. O que você tá fazendo? Eu tava esperando o gold!